E vamos agora ao nosso giro pelo Congresso. Hoje tem audiência pública na Câmara com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E além disso, continuam as negociações para a inclusão de estados e municípios no relatório final da nova Previdência. Quem acompanha tudo isso é o repórter Glauco de Queiroz, está lá no Salão Verde da Câmara. Glauco, a semana começa bem agitada, né? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Carla, bom dia a todos. Realmente a semana deve ser bastante agitada aqui no Congresso Nacional, começando pela reforma da Previdência. O presidente da Casa da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reúne com os governadores nesta manhã e deve ser a última tentativa de incluir estados e municípios na proposta antes da votação do relatório final na comissão especial. Depois disso, a comissão deve se reunir hoje à tarde e a expectativa é que o relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, apresente uma complementação de voto. E outro assunto que deve agitar bastante a Câmara aqui, o Congresso, no dia de hoje é a visita à tarde do deputado, aliás, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele, a partir das duas da tarde, ele participa de uma audiência pública conjunta, composta, ele é conjunta de três comissões, a Constituição e Justiça, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados querem esclarecimentos sobre mensagens publicadas em um site de notícias com supostas mensagens trocadas entre Moro, quando era juiz federal, e entre o coordenador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Com você, voltamos ao estúdio. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí para você. Obrigada.